E quando eu estiver triste E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver fogo Suavemente se encaixe E quando eu estiver triste Simplesmente me abrace E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver bobo Subitamente disfarze Mas quando eu estiver morto Suplico que não me mate Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti E quando eu estiver triste Simplesmente me abrace E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver bobo Subitamente se afaste E quando eu estiver bobo Subitamente disfarce Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Conte o mundo acabe em fim E quando eu estiver gratuito E quando eu estiver louco Subitamente! Eu seria feliz!